Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo, criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal, já deixe seu like e embarque você também nessa aventura. Olá, meus amigos, ali aqui e nesse vídeo nós vamos estar aqui reagindo às frases mais famosas de pessoas super conhecidas aí no meio da pseudociência, no meio político também. Então já agradeço a sua presença e o seu like porque, meus amigos, esse vídeo vai dar o que falar. Vocês vão presenciar aí, pela primeira vez na história, aí os globalistas se revoltarem contra seus ídolos da pseudociência. É, como que eles vão fazer? Vão cancelar os seus ídolos, né? Agora tá essa moda aí de cancelamento? Pois é. E o primeiro é ele. O cara esquisito do cabelo estranho, Albert Einstein. E ele diz assim, Somente no espaço bidimensional, massa, velocidade e tempo se tornam harmoniosos em sua interação. Mas, olha só, tenho medo de chegar à conclusão de que nosso universo é plano. A verdade me assusta. Oh, ele tava com medinho, meus amigos. Na verdade, ele sabia da verdade, né? Então, isso aí, galera, é um dos maiores picaretas da história da humanidade. Um charlatão, um pseudocientista, né? Então, isso aí, galera, nunca provou nada do que falou, certo? Aí tem vários títulos aí, ó. Físico, doutor honorário em ciências, figura pública, ganhador de prêmio Nobel. Todo título aí que foi entregue pelo establishment pseudocientífico a ele. Porque todas as ideias dele vão contra a criação e contra o criador, né? Então, isso aí é uma vergonha. Albert Einstein é uma vergonha pra física clássica, pra ciência verdadeira, certo? Inclusive, foi acusado aí diversas vezes de roubar fórmulas matemáticas, de plágio. Começar a pesquisar aí a história desse cara. Vai feder, meus amigos. Vai feder. Inclusive, tem outra frase famosa dele, que ele disse que Todo experimento óptico realizado é incapaz de provar que a Terra se move. Pois é, né? Adeus pro Paralaxe Estelar. Já dizia aí, né? Mark Soymor, né? Então, ele mesmo aí, às vezes, entregava o jogo, né? Então, através aí de frases de efeito, né? Mas, mesmo assim, os próprios globalistas nunca questionaram essas frases dele, né? Então, nós estamos aqui fazendo isso aí pra vocês, amigos globalistas. Então, vamos aí para o próximo pseudocientista. Olha quem tá aí. Isaac Knighton. Eu não sei quem tinha cabelo mais estranho, né? Se era o Albert Einstein ou o Newton aí, né? Mas, será que eu acho que... Ah, entendi, cara. Entendi, o Albert Einstein tava tentando copiar o cabelinho aí do Isaac Newton. Ô, galerinha que gosta de um cabelo feio, pelo amor de Deus. Mas, vamos lá, né? Então, o Newton diz assim, ó. A lei da gravitação não prova que a Terra é uma esfera. Eu até avolei de novo a parte A dessa frase aí. A lei da gravitação não prova que a Terra é uma esfera. Apenas afirma a presença dessa força, né? Então, a parte B tá dizendo ali, né? Apenas afirma a presença dessa força. Cara, afirmar algo não quer dizer que seja real, né? Eu posso afirmar aqui que a Terra é um cubo mágico, mas... E aí? Provar. Né? Mesma coisa. Eles afirmam que a Terra é uma bola. Mas nunca provam, né? Então, você pode afirmar o que você quiser aí, amigo globalista. Mas você não consegue provar nada, não é verdade? Então, né? Olha só, né, galera? Até hoje... Porque existe uma briga aí no meio da pseudociência, tá? Existem cientistas que defendem a gravidade de Newton e outros a gravidade de Einstein, né? São dois tipos de gravidade aí na pseudociência, né? Então, a clássica, né, de Isaac Newton, que massa atrai massa, né? Aquela historinha da maçã. E a gravidade de Einstein, né? Que, na verdade, não é a massa atraindo massa, sim. Uma deformação no espaço-tempo, né? No caso, a Terra não está sendo puxada pela massa do Sol. E sim, empurrada pela deformação do tecido espaço-tempo para o Sol, né? Então, das duas aí, não tem prova alguma aí. Bom, existe uma prova científica aí, né? Mostrando que é real essa historinha aí para banho e dormir, né? Então, gravidade, galera. É que nem o globo. Não existe. Beleza? Então, vamos partir aí. Vamos partir aí para outra pessoa conhecida aí que soltou umas frases aí para incomodar os seus fiéis seguidores. E o próximo, quem é? Caraca! É para destruir cursões dos globalistas aí, né, pessoal? Porque vocês sabem, né? 99% deles aí são tudo comum, né? Olha quem está aí. Ernesto Chego Evara. Revolucionário latino-americano estadista cubano. Vamos ver o que ele falou aqui. O processo revolucionário se amadureceu e se tornou essencial para a maioria das massas populares. Não pode ser interrompido. A onda da revolução irá facilmente varrer, varrendo todos os obstáculos em seu caminho. Desde o topo do mundo, no norte, até as bordas da terra da Antártida. Ai, cara, eu consigo ver os globalistas chorando, né? Caraca! Vamos para o próximo! Então, aqui temos o Mikael Vasilyevich Lomonossov, cientista natural russo, de importância mundial, enciclopedista, químico e físico, astrônomo, fabricante de instrumentos, geógrafo, metalúrgico, geólogo, poeta, biólogo, artista, historiador e genealogista. O que ele diz? Mas, terras e continentes no globo terrestre não são conhecidos como dispersos. A ordem será se você colocá-los planos, mas a maneira árabe, né? Então a navegação será mais precisa. Olha só, um cientista aí russo dizendo que você não pode usar o globo para navegar porque não será uma navegação precisa. E todo mundo sabe, se tu errar um grau numa navegação, não vai chegar jamais aí no seu ponto de chegada. Então, tudo funciona perfeitamente se você colocá-los em planos, os mapas num plano, né? Então tá aí, por que será, né? Por que será, né? Vamos para o próximo. Olha quem tá aí agora, Pitágoras, o pai da matemática, né? Filósofo grego, né? O homem das contas, das figuras geométricas. O que será que ele fala, hein, pessoal? Vamos lá. Se a superfície da Terra está em um plano ou em uma projeção esférica, não importa. Teoricamente, isso é improvável. Mesmo se você estiver em um ponto da esfera celestial dela. A matemática aqui está parada. Então, o que ele quis dizer com isso, né? Que todos os cálculos, cara, que tu vai fazer, sempre vão demonstrar que a Terra, ela não é rotativa e sim estacionária. Está parada, né? Então, aí, a choradeira vai ser grande hoje no parquinho aí na Globolândia, né? Tem a Disneyland e também tem a Globolândia aí, né? Tem um parquinho aí onde eles ficam reunidos aí, né? Os globalistas aí. E é nesse lugar que eles vão estar chorando hoje depois do vídeo. Vamos para o próximo aqui. Então, vamos com ele, Dmitry Janovic Mendeleev. Cientista enciclopédico russo químico-físico, metrologista, né? Mexer com equipamentos de medição aí. Economista, tecnólogo, geólogo, meteorologista, petroleiro, professor, balonista, fabricante de instrumentos. Não era fraco, não, hein? Vamos ver o que ele diz aí. Deixe os astrônomos rirem de mim. Ué. Mas, se eu não posso ver a estrutura do átomo e afirmar como funciona, então como eles podem raciocinar categoricamente sobre a estrutura do próprio universo? Prefiro acreditar que a Terra é plana do que o espaço além dela é infinito. Pois tudo tem seus limites e limitações. Olha só, hein, galera. Então, ele está dizendo aqui que os astrônomos já estavam perseguindo ele, né? Ele deixa os caras rirem de mim, né? Então, para vocês verem, quando um próprio cientista começa a questionar, vem os outros cientistas e vão para cima, galera. Você vê que não é só nós aí que sofremos perseguições. Homens do passado aí também sofreram perseguições aí por questionar o globinho sagrado aí dos fanáticos religiosos aliocêntricos, cara. Bah! Caraca! Olha aí, o Dmitry Janowicz Mendeleev. Olha aí, hein? Vamos para o próximo aí. E agora vamos de Bertrand Russell, filósofo britânico, matemático e figura pública. Lutador pela liberdade de expressão. Liberdade de expressão. E vencedor do prêmio Nobel de Literatura. Olha só, hein? Então diz aqui, o que você diria se eles dissessem que a Terra é plana? Fizeram essa pergunta para ele, no caso, né? E ele responde, o problema com este mundo é que os tolos e fanáticos estão sempre seguros de si. Vai perguntar para um globalista aí, vem cá, tem certeza que a Terra é um globo? Ele está te xingando, cara. Nossa, né? E daí ele continua aqui, e as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas. Pois é, né? Quando a gente começa a pesquisar o globo, vem as dúvidas, né? Pô, será que é um globo mesmo? Agora, se tu é um tolo fanático, meu amigo, tu vai viver na Globolândia aí, né? Então tá aí, ó. Olha só, hein, cara? Vencedor de prêmio Nobel de Literatura. Olha só. Esse sim era um cara sensato, hein? Sensato, né? Então tá aí, né? Bertrand Russell. Olha aí, ó. Vamos para o próximo. E agora é a vez dele, Galileu Galilei, físico, mecânico, astrônomo, filósofo, matemático italiano e fundador da física experimental. Vamos ver o que ele fala aqui. Todas as evidências que dei para os heliocêntricos se chocam contra a minha própria mente. Eita preula! O cara tinha em mente que era tudo uma farsa, meus amigos. Olha isso. Ele tinha no pensamento dele, na mente dele, ele sabia que a teoria heliocêntrica era uma grande fraude, velho. Os movimentos dos corpos celestes na imagem do universo divino tornam-se muito caóticos e imprevisíveis por que eu preciso desse fardo pesado. Caraca, velho! Olha só, e esse aí foi um cara que fundamentou ali, né? A bizarriza de Copérnico, né? Velho, velho, olha isso. A teoria heliocêntrica era um fardo pesado para ele, cara. Caraca, os professores nunca me falaram sobre isso aí, não. Só mostravam sempre o lado afirmativo, que a Terra era um globo. Mas os próprios caras que desenvolveram a teoria heliocêntrica aí eram um fardo para... Meu Deus do céu, cara. Olha só, hein, galera. A gente vai pesquisando a história, a gente vai encontrando aí que algo de errado não está certo nesse mundo imaginário aí, ficcional, né? Fictício aí da ciência moderna. Não, velho. Olha aí, hein? Caraca, dá para escutar daqui o choro dos globalistas. Vamos para o próximo. E agora é ele, né? Senhorzinho, gente boa aí. Mahatma Gandhi, né? Vivia lá nos Himalaias, né? Quando pertencia à Índia, daí a China chegou chegando lá, expulsando todo mundo e correu com ele, né? Ele virou refugiado aí em outros países, né? Mas vamos ver o que ele dizia aqui. Toda a sabedoria da história milenar do hinduísmo, herdada por nosso povo dos deuses ou das civilizações antigas, baseava-se no fato de que a Terra é um plano fechado em esferas e é difícil argumentar com isso ainda hoje. Olha só, hein? Só não entendi esse negócio aqui. Um plano fechado, tá, tudo bem. Terra plana. Em esferas? Eu acho que a tradução aí, no caso, é com esferas, né? Se referindo ao sol e à lua e às estrelas errantes acima, né? Olha só, hein, galera? Então a história milenar do hinduísmo, hein? Herdada aí pelos povos antigos, civilizações, civilizações antigas, baseava-se, né? No fato de que a Terra era um plano, velho, um plano fechado, né? Um domo. Olha só, hein? Mahatma Gandhi aí, político e figura pública indiana e filósofo. Olha só, hein? Bah, não tá sobrando nada aí. Ninguém vai defender os globalistas aí, cara? Vamos continuar aqui. E agora é ele, né? René Descartes, né? Filósofo, matemático, mecânico, físico e fisiologista francês, criador da geometria analítica e do simbolismo algébrico moderno, né? Ele era mais conhecido, é mais conhecido como filósofo, né? Aquela frase famosa dele, penso, logo existo, né? Então, tem uma frase também do Ale, aquele canal Terra Plana Evidência. Cara, a gente rebou pra caramba. A frase dele é assim, ó. Penso, logo a Terra é plana. Mais brincadeira essa parte. Vamos ver o que ele fala aqui, galera. Olha só. Deixe-me medir a distância até a borda da Terra. Olha aí, olha aí. Ele adirei a altura da sua cúpula. Caraca, até vou repetir. Deixe-me medir a distância até a borda da Terra. E lhe adirei a altura da sua cúpula. Olha aí, meu amigo Renato. Gênesis Terra Plana. Olha aí, ó. Olha só, meu amigo, né? Vamos continuar aqui. Não subindo até ela como um pássaro ou ícaro. Ícaro? Ícaro é um nome de pessoa, né? Mas o que significa, né? Se alguém souber, deixa nos comentários aí. Não como um pássaro ou ícaro, mas apenas com o conhecimento de cálculos matemáticos simples. Olha só, meus amigos. Então ele tinha uma intenção de medir, né? A Terra até a borda, fazer uma medição. E através dela, ele iria descobrir, né? Com cálculos matemáticos, né? Ele iria descobrir aí a altura da cúpula, do domo. Olha só, hein? O cara não era fraco. Matemático, mecânico, físico. Caraca. Olha só, galera. Pois é, né? Essas pesquisas aqui, eu fui pesquisar lá na Rússia. Pra vocês terem uma ideia. Pra encontrar. É. Lá o Google não consegue apagar, né? A história. Né? Lá o negócio é soviético, meus amigos. Então tá aí, galera. Mais um cara famoso aí. Famoso filósofo. Que acreditava na borda e também no domo, na cúpula. Acreditava na Terra plana, hein? René Descartes. Penso logo a Terra plana. Penso logo existe. Olha só. Caraca, velho. Tá sobrando. Não sobrou mais nada, né? Pra os globalistas aí. A história já era pra eles, né? Eles não têm nada na história pra defender o Globinho. Vamos continuar aqui. E aí, pra concluirmos esse vídeo épico aqui. Usamos aí a história pra destruir o Globinho, né? Toda honra e glória do nosso criador. Nós temos aqui agora o nosso amigo Friederick Nietzky. Eu acho que é assim que se fala, né? O nome alemão é complicado. Mas vamos lá. Pensador alemão, filósofo clássico, compositor e poeta. Um cara da cultura aí, hein? Um cara curto. Vamos ver o que ele fala aqui. A filosofia do heliocentrismo sempre me levou a um beco sem saída. Olha isso, meus amigos. Nosso mundo seria mais adequado ao conceito de que a Terra é plana e limitada no espaço. Foi nisso que se baseou o conhecimento harmonioso dos povos antigos. E acho que chegaremos novamente a esse entendimento de nossa ordem mundial em um futuro próximo. Cara, que frase foi essa? Foi nisso que se baseou o conhecimento harmonioso dos povos antigos. Todos os povos antigos sabiam de que a Terra era plana. Uma coisa harmoniosa, né? Uma ciência harmoniosa. Não essa aí do caos, né? O globo é um caos, cara. É uma loucura. Essa teoria absurda deles aí, cara. A Terra plana é uma ciência harmoniosa, cara. Por que será, né? Porque foi criada pelo Criador, velho. O Criador, ele é harmonioso. Ele é perfeito, cara. Nossa. E acho que chegaremos novamente a esse entendimento de nossa ordem mundial em um futuro próximo. Meu amigo Frederic Mietzki. Tu tem toda razão, meu amigo. Pode ter certeza que a gente está a caminho aí do que você disse aí nessa sua frase histórica aí, né? Então, meus queridos amigos, olha só quanta gente famosa, conhecida aí, né? Ou falando aí da Terra plana, confirmando ou colocando aí o globo, o heliocentrismo em maus lençóis, hein? Caraca, meu amigo. O que que foi isso, galera? Então, eu quero agradecer aí a presença de todos vocês. Lembrando que hoje, a partir aí das sete e meia, né? Teremos uma live especial. Aí, vou estar participando lá no canal do Bruno, né? Bruno Alves aí, nosso querido amigo, né? Vamos estar participando aí numa live bem legal, Onde o Bruno vai apresentar a ciência verdadeira com experimentos científicos que ele mesmo fez E que eu já estou sabendo de antemão aqui Que destruiu aí a bolinha sagrada aí dos fanáticos religiosos, né? Dá para o seu ciência. Galera, vai ser uma live muito legal, muito agradável E contamos aí com a sua participação, com a sua presença aí Que o Criador abençoe cada um de vocês Agradeço novamente aí, se esqueceu, deixe o like aí Compartilhe esse vídeo aí, galera, dos seus grupos, dos WhatsApp Acho que é uma coisa nova aí, né? Olha só, cada frase aí que foi de tremer o queixinho aí dos globitos A choradeira do parquinho tá grande, galera Dá para ouvir daqui Então, meus queridos, a gente vai ficando por aqui Se encontramos aí às sete e meia lá no canal do Bruno Alves, hein? Então, se você não for inscrito, se inscreva agora mesmo Eu vou deixar aí no comentário aí fixado para vocês, certo? Vai estar aí nos comentários o link do canal do Bruno Então, fiquem todos com Deus, estamos juntos E até o próximo vídeo Até a próxima live daqui a pouco Valeu! O que é isso? O que é isso? O que é isso?